Rural Notícias está de volta e olha só quem vai aparecer aqui no nosso telão, de novo o Miguel Daúde, né? Full time no nosso RN, hein, Daúde? Está impossível, porque você vem recebendo muitas mensagens e a gente vai mostrar aqui algumas delas. Por exemplo, olha, o Fábio Grídio, se o Daúde falou, está falado, né? Olha aí, hein, Daúde? O Cleo Nelo Oliveira Batista, estou aqui todos os dias, jornal muito bom, obrigado, viu, Cleo, pela audiência. Temos também, Daúde, tudo bem? Por que não tem campanha para incentivar as pessoas a trabalhar em fazendas? Dar benefícios de funcionário registrado, com carteira assinada, ganhar um bônus do governo. O governo tem que incentivar as pessoas a voltarem a trabalhar nas fazendas. Quem mandou foi Valkir Coutinho, obrigado. Tudo isso pelo YouTube. Agora o Instagram, a Erika Patrícia, de SJP. Eita, esse recurso está indo para onde? Minas Gerais, desde o ano passado, ela está se referindo àquele desembolso, né, de 319 bilhões de reais que a gente falou aqui do Plano Safra, que a gente deu essa notícia ontem, né? Então, essa mensagem foi enviada depois dessa matéria que a gente exibiu. Para onde foi esse dinheiro? Está perguntando o Danilo Morão. E o Matheus JG, será que vão equalizar as linhas que estão com recursos esgotados? Então, vou perguntar para o Daúde, né, Daúde? Duas questões aí. Você viu para onde foi esse dinheiro aí, Daúde? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é se o governo deveria incentivar o trabalho registrado, com carteira assinada, nas fazendas, hein, Daúde? Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Peter. Eu achei bem colocada essa posição. Para onde foi o dinheiro? Eu me lembrei daquele ditado. Ninguém sabe, ninguém viu, né? É isso aí, ninguém sabe, ninguém viu. Mas vamos interpretar essa colocação, que ela é muito importante. Porque, na realidade, Peter, você sabe que, para você ter acesso a esses recursos, principalmente da linha subsidiada, você tem que ter um cadastro fantástico, né? E, muitas vezes, você tem dificuldade. Eu mesmo recebo várias reclamações de pequenos produtores, principalmente do Nordeste, que não têm acesso a esses recursos. Nós falamos aqui, tanto dinheiro, aí eles estão pensando lá, mas para quem vai esse dinheiro, né? Então, eu acho que a pergunta dela está nessa linha. Eu respondo dizendo, olha, é muito difícil o governo deveria divulgar mais para que essas pessoas tivessem acesso. Em cidades pequenas, você vai... O banco nem sabe do que você está falando. Então, é isso aí, Peter. Agora, essa questão dos empregos formais no campo é um desafio, né, Daúde? Porque o agro é diferenciado. Às vezes, você tem ali um trabalhador para fazer a colheita, num pequeno período. E aí, tem a questão também das exigências trabalhistas. A gente precisa avançar como um todo e adaptar a realidade do campo às leis trabalhistas também. Bem, esse é um desafio, não? Não, não. Isso é um ponto, né? Porque hoje, se você não põe um banheiro em determinada região da sua plantação, da sua... Você está executando o seu trabalho, você pode ser processado por trabalho escravo, né? Porque os promotores gostam de crucificar os produtores, você não tem um EPI. Enfim. Mas por que hoje está difícil arrumar mão de obra no campo, não só no campo, como na água indústria? Você pega ali o Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, onde tem água indústria, você não tem mão de obra nenhuma. Você procura, procura. Mas tem uma fila do Bolsa Família e aí está cheio de gente e ninguém quer buscar a qualificação. Porque hoje a tecnologia na água indústria, a tecnologia no campo, ela exige que você tenha um mínimo de qualificação para que você possa trabalhar. Essa é uma grande dificuldade, Peter, dos produtores rurais, para ter um operador de coletadeira, um operador de máquinas. Do trator hoje, porque elas têm uma tecnologia embarcada muito grande, você não tem mão de obra qualificada. A ponto de um operador de máquina hoje ganhar 12, 13 mil reais, né? Eu não estou dizendo que é muito, mas comparado com a necessidade, a média salarial que você tem no Brasil de quase 2.800 reais, é um salário razoável para a nossa realidade. E a água indústria nem se fala, os nossos amigos da água indústria que estão nos ouvindo sabem disso. Os presidentes do sindicato, os presidentes das associações do Sulino, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Sabem que você não tem mão de obra qualificada porque as pessoas estão hoje bem acomodadas no Bolsa Família. Então, o que o governo tem que incentivar é a qualificação. E essas empresas já estão também incentivando. Se você quer buscar um trabalho, você vai lá, eles te qualificam para você trabalhar. Mas quem que vai, né? É, essa é a questão. E fica acomodado. Infelizmente, a porta do Bolsa Família, ela está interrompida exatamente pela falta de ação do governo para que essas pessoas possam ser qualificadas e passarem a trabalhar. É, não tem que dar o peixe, tem que dar a vara para pescar. Obrigado, viu, Daúde? Uma boa noite e até amanhã, Daúde. Tchau. Tchau.